Olá, bispa, bebe, tinta, faço-lhe uma homenagem Para ver se o lapispi dá algo da sua imagem A vida aqui é tão linda, mas você é mais ainda que a vida que aqui se tem Não tudo que nada é meu, acabo de crer que eu sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa, que eu e você não pensam Mas o Deus da nossa crença sabe que eu não dispenso E sentir o seu calor aquecendo o nosso amor Numa sensação sem fim Ouvindo seus lábios claros estalar como disparos Da arma do amor em mim Por quatro paredes preso Meu corpo treme indecisa No teto um abajur aceso E outro vem meu juízo Próximo aos meus ouvidos Ouço infames ganidos Da algoreira ausência Sem você, santa mulher Só durmo se Deus me der Leito de paciência Quatro paredes estranhas Dão-me um silêncio profundo Parecem quatro montanhas Tomando a frente do mundo Quando a chamo daqui A sua voz vem daí Encontrar a minha voz No ar se dá uma cena Que até o vento com pena Para pra chorar por nós Desperto nas madrugadas Com desejos violentos Ouvindo as brisas queçadas Do peso dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Vejo fantasmas astutos Querendo ser quem nós somos Nesses delírios piores Recordos de os miliones Que juntos felizes fomos Estou louco de saudade De todo carinho nosso E liberto é minha vontade Mas de longe assim não posso O tempo num alvoroço Jogou-me aonde eu não ouço Quando o meu amor me chama Náufrago de um mar de ânsia Descobri que na distância Não há céu para quem ama Seu mundo não é o meu E o meu não é seu porquê O seu quarto está sem eu E o meu e o meu aqui sem você Olho e não a vejo perto Sinto-me em um deserto Pensando que estou aí Sem ter quem amor me tenha Me acuda querida Venha me ajude a sair daqui Nessa esquemada Sinto-me em um deserto Sinto-me em um deserto Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Me servi no seu lugar